Para facilitar a renovação da frota de táxis no Brasil, a linha de crédito especial para taxistas foi prorrogada até 31 de dezembro de 2014. Para ter acesso ao financiamento, é necessário ser titular da autorização para a prestação do serviço. Apenas um carro pode ser solicitado por CPF. Com o FAT, é possível financiar até 90% do valor total do bem, respeitando o teto de 60 mil reais.